Sucesso não Forro de verdade, forro que levanta a porta Com a peca da segura, diferente das iguais Eu, fascista, suigado, pra todo mundo dançar Eu montei uma banda pra me tocar forró Mas forro de verdade, forro que levanta a porta Com a peca da segura, diferente das iguais Eu, fascista, suigado, pra todo mundo dançar E a minha sabão dançada, por favor, favor, favor Escuta aí, como o negócio ficou bom É o piseiro, é? Olha, balança, balança, pra lá e pra cá Que o povo tá dançando e não quer mais parar A minha bota é boa, se liga na pegada Forro aqui é de verdade, minha sabão poder rasgada Balança, balança, pra lá e pra cá Que o povo tá dançando e não quer mais parar A minha bota é boa, se liga na pegada Forro aqui é de verdade, minha sabão poder rasgada Olha que eu botei uma banda pra me tocar porra Mas porra de verdade, porra que levanta porra Com a pega da segunda, diferente das igual Meu fascista sou engado pra todo mundo dançar Eu botei uma banda pra me tocar porra Mas porra de verdade, porra que levanta porra Com a pega da segunda, diferente das igual Meu fascista sou engado pra todo mundo dançar E a minha sambona só no fofo, não fofo Escuta aí, o negócio ficou bom Olha a balança, balança pra lá e pra cá Que o povo tá dançando e não tem mais barato A minha banda é boa, se liga na pegada Porra que é de verdade, minha sambona é rasgada Balança, balança pra lá e pra cá Que o povo tá dançando e não tem mais barato A minha banda é boa, se liga na pegada Porra que é de verdade, minha sambona é rasgada Da cá forró aí, menino Isso aqui é mais um sucesso, moleque forrozeiro Mais uma do Davi cantor, menino É pra estourinho Ele não me vê essa academia Tô caindo para ele, não caça grande, meu filho Oh, rapaz da B forró Ele não tinha F.J. Martins Qualidade aqui é Henrique Miss, menino Aumenta o som que o forró vai começar Daqui a pouco vai pra todo mundo beber Aumenta o som que eu boto o porro pra dançar Daqui a pouco vai pra todo mundo beber Aumenta o som que o forró vai começar Daqui a pouco vai pra todo mundo beber Aumenta o som que eu boto o porro pra dançar Daqui a pouco vai pra todo mundo beber As cabecinhas balançando com o moleque forrozinho As cabecinhas balançando com moleque forneiro Bora meu patrão, gente lá não sei Deus, meu filho Bota as cabeças pra chorar aí, menino Bora meu patrão Henrique, já deve se não está comigo Nessa academia, academia dos artistas Olha que se as tovinhas logo piram Quando eu ligo meu sonzão Me traz rendada com uísque E tome cachaça e limão E hoje eu amanheço o dia Bebendo com a mulherada Com as tovinhas do capô E a tampa levantada Eu bebo, eu bebo, eu bebo Bebo, 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 bebo Olha que eu bebo, eu bebo, eu bebo Bebo as cabecinhas balançando com o moleque fosso Eu bebo, olha o piseiro, olha o piseiro Eu bebo, eu bebo, eu bebo Olha que eu bebo, eu bebo, eu bebo Bebo as cabecinhas balançando com o moleque fosso Oh, rapada, tipo, óbvio, né? Grava aí, Henrique Meis, a qualidade aqui é mil graus, papai Em nome de Papa Légo Alonches Barreidão Casa Grande Barreidão Laci Barreidão mais atrevidinho do Brasil Barreidão WS Barreidão Ferro de Motos São Farma, a farmácia da sua família Oh, meu piseiro mais gostoso do Brasil Barreidão Fado Filho Ah, já lança a safona aí, meu safone Olha que o forro pra sepão tem cemidério A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra torar Forro pra sepão tem cemidério A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra torar Iro, 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 o povo gosta do piseiro E quem comanda a festa é meu moleque porroseiro Iro, 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 o povo gosta do piseiro Iro, 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 é o moleque porroseiro Iro, 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 o povo gosta do piseiro Iro, 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 o povo gosta do piseiro A poeira levantando Respeito nisso, homens! Uma pata de forró na onda do piseiro Bora fazer o fim da rocha do forró, menino Olha que o forro pra sepão tem cemidério A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra torar Iro, 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 o povo gosta do piseiro E quem comanda a festa é meu moleque porroseiro Iro, 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 o povo gosta do piseiro A poeira levantando Respeito desvandeiro Iro, 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 o povo gosta do piseiro E quem comanda a festa é meu moleque porroseiro Iro, 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 o povo gosta do piseiro A poeira levantando Respeito meu moleque porroseiro, menino Em nome de J.C.S.S.T.M.S. Em destaca computadores Para meu patrão exterior Arnaldo CD, toca meu moleque Os boizinhos da amiga de Chorazim Para meu patrão Eugênio Cachaça, carangueira, melhor do Brasil Em nome de F.J. Martins Verga e Portes, a loja que me veste Em nome de lojas Verga e Portes A loja que me veste Bora ver o patrão Justi lá no Cendês Bota nas cabeças aí, menino Olha de cinco da manhã chegando em casa E mais um lado da vida frustrada Bebi, beijei, tentei, não devo nada E quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim Mas a devia qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Cheguindo a sua vida Eu tô do lado que cabe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Cheguindo a sua vida Em nome de F.J. Martins Mas a devia qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Sou eu que bebe, que sofre, que chora E liga, sou eu que bebe, que sofre, que chora E liga Chama meu moleque forrozeiro Moleque mais forrozeiro do Brasil Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta pó Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Olha que eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta pó Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrojando o nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança em miúdia, meu chota é suingado Já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair mais É meu swing da guitarra do teclado Solta a voz Quem quiser curtir, venha dançar com Olha que eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta pó Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Olha que eu vou tocar Olha que eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta pó Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta pó Meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrojando Vem cantar, não fica aí parado Dança em miúdia, meu chota é suingado Já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair mais É meu swing da guitarra do teclado Solta a voz Quem quiser curtir, venha dançar com Nós Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta pó Mas no meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta pó Para o meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Puxa, meu safoneiro aberto E só quem gritou o amor É quem nunca soube amar E o meu coração cansou E disse que te abandonava E resolveu viver a vida E leve sem muitas aventuras Agora você quer voltar Acho difícil convencer ele mudar Nem com batom de ouro eu vejo sua boca Conto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Nem com batom de ouro eu vejo sua boca Conto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Não vou te querer Você sabe porquê Em nome de Contabilidade Guimarães São Farma A farmácia da sua família Bora meu parceiro Igor Parceiro Paulinho E só quem gritou o amor É quem nunca soube amar E o meu coração cansou E disse que te abandonava E resolveu viver a vida E leve sem muitas aventuras Agora você quer voltar Agora você quer voltar Acho difícil convencer ele mudar E nem com batom de ouro eu vejo sua boca Conto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Nem com batom de ouro eu vejo sua boca Conto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer E você sabe fazer Bora meu patrão Caio Góes Churrasco Carinho do Matheus Bora meu parceiro Matheus Bora meu patrão Lourinho Guedes Ex-cela com o melhor sinal da região HR Solutions J-7 Sistema Em nome de Jatos ou Divulgações Tocando para ir ao fiá Lula vem aí Bora meu patrão Blackport A loja que me veste Apaga de forró Escuta o meu moleque Forró Olha que bato e meu chapéu é empoeirado Na pivela eu dei o trato Hoje eu tô cowboy no máximo Minha bota de couro de avestros Pare também no mar O piseiro vai ser embaçado E hoje eu mato a saudade das primas É pinga pra dentro Você vê Se namorando eu não prestava Solteiro ou menos ainda Minha pegada é violenta Do jeito que elas gostam E prazer eu sou o cara Paparigueiro da roça As minhas mãos é cadejada E as minhas mãos E prazer eu sou o cara Paparigueiro da roça Olha que bato e meu chapéu é empoeirado E na pivela eu dei o trato Hoje eu tô cowboy no máximo E a bota de couro de avestros Pare também no mar O piseiro vai ser embaçado E hoje eu mato a saudade das primas É pinga pra dentro Uma só pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro ou menos ainda Minha pegada é violenta Do jeito que elas gostam E prazer eu sou o cara Paparigueiro da roça As minhas mãos é cadejada E a minha voz é graça E prazer eu sou o cara Paparigueiro da roça Toca aí no Paredão Casagno Grande Bora meu parceiro Laci Parredão Atrivedino O nome é Parredão Taboace Paredão Fernandinho Botos São Parma A farmácia da sua família Em nome de RBS Mulheres de bebida Bora meu parceiro Dedé Toca aí meu buraco rozeiro Qualidade Henrique Mix Aqui é meu buraco papai E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E se precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Em nome de preta moda Espetiu da preta Para meu parceiro Michel da Solis Camarão Lucas e Vulgações de Souza Na Paraíba estou na noite Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês esteja aqui Alguém sei que vou te amar em todas essas vidas E se precisarem eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E se para o prêmio meu leque forrozeiro menino O nome dele é Henrique Mix A qualidade é que é mil grau meu filho J7 Estrena O E-T-S da computadoras A melhor, vai Bora meu parceiro Estrena Mix Arrota os CDs Toca aí meu moleque aí Os maizinhos da mídia deixando assim Cachaça carangueiro Bora meu parceiro Eugênio Bora meu patrão Zabon O nome dele é Mertinão das Asaforani Essa vai pra vaqueirama do meu Jaguarim Em nome de Fábio e Veículos O Pistole A vaquejada começou E o paredão tocando As finas tudo me olhando Querendo me conquistar O celular no sacabão E o quadro na boca E o vaqueiro capa louca Pra escolher quem vai pegar O porém grande não importa A gente chama na canhoca Puxa o rabo a mão E toca de mim Eu nem ganho O nome é minha Escuta só logo desse pensado Põe aqui no meu cavalo E vou dar e fazer a pena Cinta logo vai Cinta logo vai E vai ficando Rebolando Columbo do papai Cinta logo vai Cinta logo vai E vai ficando E rebolando Cinta logo vai Cinta logo vai E vai ficando E rebolando Columbo do papai Cinta logo vai Cinta logo vai E vai ficando E rebolando Columbo do papai Agora meu parceiro Danilo Gravações Ju, se dando Cê tem seu nome dele Essa vai tocar No pareidão Atrivitinho A vaquejada começou O pareidão tocando As minhas tudo Me olhando Quero me conquistar O celular não sai da mão E o copo da boca E o vaqueiro capa louca Mas ganha quem vai pegar O porém grande não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo Mas não importa De mim é quem ganhou Ou na minha minha Escuta Sai logo Desempresário Vou botar aqui No meu cavalo E babar De parceiro Cinta logo vai Cinta logo vai E vem ficando E rebolando No colinho do papai Cinta logo vai Cinta logo vai E vai ficando E rebolando No galope do papai Cinta logo vai Tá logo vai, vem quentando e rebolando no galopo do papai Tá logo vai, tá logo vai, vem quentando e rebolando no galopo do papai www.sportbetbrasil Esse é o melhor saque de aposta de Javarim Para junto do Pets, vamos joar O nome dele é Henrique, Henrique Mix Grava Henrique Mix Jocelano C10 Olha o pincel, olha o pincel Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Grava aí Henrique Mix O moleque mais forrozinho do Brasil E não tem São Farma A São Farma do Javarimano Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora você tava subadinha Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora você tava subadinha Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Só que é o moleque mais forrazeiro do Brasil Tu fala que não liga e pro que o povo diz Deus sempre tá criando o E-Raiz Deus sempre tá criando o E-Raiz Em nome de F.J. Martins Aqui é o meu moleque rozeiro menino Bora meu patrão Júlio Turismo Com muita abelidade de Merlões Bora meu parceiro Zaboi Me diz que não é casal Nutella Diz que é casal raiz Mas o que tu não sabe é que a história contradiz Eu vivo de estado mostrando com o namorado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Tu fala que não liga e pro que o povo diz Tu fala que não liga e pro que o povo diz Deus sempre tá criando o E-Raiz Deus sempre tá criando o E-Raiz Tu fala que não liga e pro que o povo diz Tu fala que não liga e pro que o povo diz Deus sempre tá criando o E-Raiz Deus sempre tá criando o E-Raiz Bora meu parceiro Igor Bora meu parceiro Paulinho De lágros da Mangabeira Galera do Flores Clubes Bora meu patrão Caio Gói Se liga no swing do meu moleque aí menino Diz que não é casal Nutella Diz que não é casal Raiz Mas o que tu não sabe é que a história contradiz Que vive de estado mostrando o namorado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Tu fala que não liga e pro que o povo diz Tu fala que não liga e pro que o povo diz Deus sempre tá criando o E-Raiz Deus sempre tá criando o E-Raiz Tu fala que não liga e pro que o povo diz Tu fala que não liga e pro que o povo diz Ei, Deus sempre tá criando o E-Raiz Ei, Deus sempre tá criando o E-Raiz Em nome de João Asgarinha do Mateus Parque José Nogueira do Baltasar tá comigo Agora meu patrão Lourinho Guedes Vex Telecom, a melhor internet do vale HR Solucion, é seu re-recomendo Cuidado, está computadores Já tá se assistendo E aí, Deus sempre tá criando o E-Raiz E aí, Deus sempre tá criando o E-Raiz A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? Por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica sério e surda Incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Sem saber Eu devia ter notado Aquele dia que você me olhou Mas meu coração desesperado Apaixonado, carente de amor Nada pude dizer Que você soube fazer Me perdoa Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra me tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa Bem melhor do que você Que não me passa a sofrer E quando euink rallentor Eu,metissa! Eu,metissa! E quando euaking Vai levar tempo Eu,metissa! O br moet Eu,metissa! Perfeição! Eu,metessa! Falando de amor Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas para nunca mais amar Alguém que só pra me ver sofrer Alguém que só pra me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por alguém que só quer me fazer sofrer Por alguém que só quer me fazer chorar E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar E dói demais Que só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou gostar dos teus carinhos Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será que eu vou viver melhor sozinho Amor Que se for Mas dá-se pra liberar o coração Amor 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 As vezes só confunde a gente Não sei Não sei se com você pode ser diferente Eu vou poder te abraçar Eu vou poder te abraçar Eu vou poder te abraçar Quase que acabo com a minha vida Meio que a brincar Mas dá-se pra brincar E o que rolar Não sei se contra o coração E quem não merece sofrer Pra não ficar na solidão de mão em mão Assim como você Olha que pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Olha que pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Eita porração Essa aqui é pra tomar um M.E. É só enxergar e derrubar e gritar no tchê, tchê, tchê Grava Henrique Mix O moleque mais fogeiro do Brasil Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que se esqueça E se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que se esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva molha e as claras se apagam E a minha mente vira feio como um caracel Tentando encontrar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativa sem vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar Ou como querer apagar a chama de um cantão Tentativa sem vão Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um cantão Tentar tirar você do coração E tentativas sem vão Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp zelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Sair com a galera A paquera vai rolar Beijar um gatinho Tomar chopp zelado Dançar coladinho Quer curtir um pancadinho Quer curtir um pancadinho Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou Não tem mole não Quer curtir um pancadão Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o pancadão rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Obrigado.